Equipe Rocket decolando na velocidade da luz! Renda-se agora ou prepare-se para lutar! Miau e Jai! A equipe Rocket! Finge que é uma mulherzinha em saia! Que engraçadinha! Quem te contou isso, professora? Sabemos o que estão procurando! Imaginemos que apareceriam atrás do Onix de Cristal cedo ou tarde! E então montamos umas armadilhas para vocês! Vamos agarrar o Onix de Cristal!